Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo bem rapidinho pra vocês, tá? Inclusive eu tô atrasado pra sair Eu vim aqui pedir pra você comentar o seu número de celular Pra eu te colocar em um grupo de melinática e melinático Vou pedir aqui, só se você ama os vídeos, só se você é minha fã mesmo Tá? Eu vou colocar nesse grupo Então não se esquece de comentar o ddd Porque senão eu não consigo adicionar Eu acho que é assim Então coloque seu número de celular E aí eu vou te colocar no grupo do Ades, tá bom? Então não se esquece de clicar em gostei Pra eu ficar feliz Se inscrever no canal, tá bom? Pra gente ter uma relação mais direta um com o outro E quando eu postar vídeo, aparecer sua notificação Não se esqueça de comentar, tá bom? Porque senão, não vou te colocar no grupo, tá bom? Mas só comente se você é meu fã mesmo Se você admira o meu trabalho E gosta muito do meu canal Então é isso Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Espero vocês no grupo